O Tribunal de Contas dos Municípios iniciou mais um curso de formação para controladores internos das prefeituras e câmaras municipais com a presença do presidente Joaquim de Castro e do procurador-geral Regis Gonçalves Leite São duas turmas com 33 vagas, cada uma, sendo que a segunda turma começa no dia 15 de março Ao todo, são 144 horas de palestras com secretários, superintendentes e chefes de divisão do TCM Nos 11 módulos, com previsão para término em novembro, vão ser abordados temas como leis, orçamentos, contratação de pessoal, gestão, entre outros assuntos Essa é a segunda edição dos cursos para controladores internos A importância do conhecimento é muito grande, a gente precisa cada dia mais aprimorar, saber melhor, porque os desafios estão lá São todos os dias e cada dia é um desafio diferente Para evitar erros, que muitas vezes os gestores em si, os prefeitos, eles veem o controle interno como um empecilho na administração Na realidade o controle interno, ele não é um empecilho, o controle interno, ele não controla o gestor, ele controla para o gestor A população é o maior beneficiário Os gestores estão lá, em loco, estão vendo o que está acontecendo Tem essa função também preventiva, já que estão ali, podem orientar os prefeitos Para que isso não seja cometido e as contas prestadas sejam prestadas de forma correta, sem erros Para que nós possamos juntos melhorar cada vez mais, não só as contas que são prestadas aqui Mas, principalmente, qualificar as administrações Para que volta o dinheiro que é arrecadado, volte benefício para a sociedade de maneira correta E para alcançar também os seus objetivos TCM, o Tribunal a serviço da sociedade